A gente precisa só entender essa boa relação Que eu vou pagar por obrigação, compromisso não tem que pagar por assim Mas a relação de cordialidade sempre é boa E ter uma boa relação, que a gente funciona no grupo de gestão É importante para que as coisas possam funcionar Se o respeito, aqui eu nunca fui, aqui é exigente demais Eu nunca procurei tratar o funcionário com humilhação Pelo contrário, a gente trata o funcionário com respeito A gente sempre entende que a conversa é o melhor caminho Para a gente poder encontrar as soluções de problemas Problemas sempre tem Nós temos mais de 250 escolas Nós temos mais de 800 povoados Nós temos dificuldades, chuva vem Às vezes o corpo é uma estrada, atrapalha A merenda talvez não chegue naquele dia Então o problema nós temos Dizer que a cidade não tem problema Se nós temos um problema na nossa casa Que tem dois, três ou quatro cômodos Imagina uma casa de tamanho de caixinha Tem um licença de povoado, 180 mil habitantes Mais de 70, 80 bairros Não é fácil Mas, se a gente tiver aqui um alinhamento entre vocês e a administração pública Eu tenho certeza que o distanciamento das soluções dos problemas Se torna bem menores E a possibilidade de oferecer um saliente de qualidade Muito mais provável Então que vocês sejam parceiros nossos Na crítica constitutiva Que vocês sejam parceiros nossos Nas soluções dos problemas que irão acontecer Com certeza Irão acontecer Tá? Então tem escolas Aulas que iniciaram ontem Então vocês estão a melhor votação de vocês Que façam o complemento Nas escolas Para definir os cargos horários Então ainda tem um problema Até que vocês sejam direcionados E posteriormente A confusão será feita Nas vagas remanescentes Com esse processo Que a professora tem que Terceiro que está fazendo conscientemente Que é a readequação Das vagas em aberto Para o contrato Muito conforme a necessidade seja Fica aqui o nosso agradecimento Pedindo a Deus Que nos conduzam Sempre No melhor caminho possível Volto a afirmar O que eu quero de vocês É somente a dedicação Na função de cada um dos Vocês estudaram E vocês se aproximaram Para isso Eu sempre digo A gente procura abrir portas Mas quem permanece Dentro do serviço público É a capacidade De cada um Dos senhores e senhoras Que vocês aproveitem Que muita gente Que está no nosso lugar No meu E no lugar de vocês Que Boventura não puderam Não por falta de capacidade Porque realmente Por um motivo ou outro Não alcançaram O que vocês alcançaram Então pensando dessa forma Vamos sim Vamos valorizar Vamos aqui com isso O professor Luiz Assinar todos Todos eram assinados hoje Sem exceção Eu tenho certeza Que hoje é um momento Um para a vida de vocês É um momento Que marca Essa história Porque vocês Além de atuarmos Exceção público Realmente Com coerência Simples e tudo E a forma correta Essa é a forma correta Vocês estão com a garantia Do futuro Principalmente Quem tem filho Dos filhos Quem tem neto Dos netos É isso que a gente Presta no sentido Que você tenha Estabilidade profissional É o melhor caminho É o melhor da ideia Você consegue botar a cabeça No travesseiro E dormir Você não pôr com muito Mas a certeza Que vai ter Então essa certeza Ninguém tira Dos senhores E das senhoras E aqui Graças a Deus De cabeça E aqui Todos que foram aprovados Foram aprovados A competência individual De cada um Que eu não tive Parabéns 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 Eu não estou aqui Meramente por estar Eu fiz questão de estar Aqui com vocês Para que me conhecessem De perto Tanto fisicamente Quanto naquilo que eu sou Eu sempre digo Que a pessoa é conosco É quem a gente quer que ela seja Se a gente quer respeito Vamos respeitar Se a gente quer ser bem tratado Vamos tratar bem Se a gente não quer passar bem Agora também Vamos fazer O outro Para saber mais Se a gente sempre entender O espaço do outro Como eu mesmo Na função de gestão pública Na função de autoridade Mata no município Eu volto a dizer Eu não tenho impus nada Nem com meus secretários Nem com nenhum funcionário Nenhum Eu chego e converso Para que a gente possa Entrar nesse entendimento Dessa forma A gente conseguir fazer Uma grande administração E eu tenho certeza Que dá para afinar As gestões Melhor ainda Porque os exos Fomos feitos para ser coadidos Que Deus abençoe Um bom dia Que vocês ingressam Um bom dia Que vocês ingressam Obrigado 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 Obrigado